Você já pensou em trabalhar para Google, Netflix, Facebook, Amazon ou outra empresa gigante? Então pode ser feito em casa utilizando apenas o computador e a internet. O treinamento segredo do Home Office foi criado para ensinar você tudo o que você precisa saber para trabalhar da sua casa ou de qualquer lugar do mundo, sem precisar vender nenhum produto. Está interessado? Clique no link que está na descrição. Olá pessoal, quem fala é o Anderson. Estou de volta aqui com o Relojalote, Portão dos Céus. E vocês viram no vídeo passado, né, que... Perdão. O Charles Vindy foi para uma viagem escolar, né, que os dois ficaram bem mais amigos, né. Para falar que a verdade começou uma amizade, né. E Charlotte apareceu por um momento também, né. Quem não viu o vídeo passado, veja antes de ver esse aqui, né. Lembrando para a mesma coisa, sempre deixe seu gostei aqui no começo do vídeo, compartilhe nas redes sociais, beleza. Então vamos continuar aqui, parte 3. Olha quem está aqui, o Bennett, senhor Ronecker. Você acha que eu agiria de forma mais racional se eu matasse minhas emoções restantes? Eu não acredito que alguém possa ser racional sem sentimentos. Pacientes com dano cerebral no cortex pré-frontal não conseguem sentir emoções. Para eles, qualquer decisão tem o mesmo peso de que outra. Por exemplo, quando eu penso em matar alguém que eu gosto, fico tomado por favor. Eu nem preciso dizer que nunca farei isso em condições normais. Ou seja, sentimentos são essenciais para pensamentos racionais. Sabão inibe o funcionamento do cortex pré-frontal com efeito colateral, certo? Já te disse isso várias vezes, mas continuar consumindo isso não vai te fazer bem. Você vai perder a capacidade de distinguir o peso de uma decisão de outra. É isso que quer dizer que... Quer dizer que me matar e comer biscoito no café da manhã serão moralmente iguais para você. Meu ponto é... Matar suas emoções apenas piorará sua condição mental atual. Estou bem ligar para as coisas, Bennett. Bennett riu alto. Confiança. Eu acho que estamos chegando... Vem se tinha espiou por cima do meu ombro, me dando um susto com sua voz. Está escrevendo alguma coisa? Ah, haha, isso é mal conta como eu escrever. Fê não se aproxima do banco agora, me encarando diretamente. Você está insatisfeito com o que está produzindo? Não, não exatamente. Não mais do que normal. É só que... Eu não sei como comunicar meus pensamentos para os outros. O erro todo parece muito artificial e eu pararia de ler na primeira página. Hum... Você acha que seus eleitores são idiotas? Não. É muito mais minha culpa por ser um escritor ruim, não deles. Então você não confia neles? Não confio, quer dizer, eu quero confiar. Mas estarei mentindo se ele dissesse que confia. Entendo. Se você não consegue de jeito nenhum, por que não prova que você mesmo é alguém que merece confiança? Vem se ele se aproximou ainda mais do meu espaço pessoal, me fazendo recuar um pouco. Mostra o que fez em sua pesquisa. Aqui você tem conhecimento sobre os assuntos que está usando. Como você está envolvido nisso, tanto quanto seus eleitores. Aqui você está preparado para expor sua mente e alma. A presença dele de repente se tornou enorme. Vincent paira sobre mim. Minha respiração parou. Eu me sinto pequeno. Não estarei me vazando de bobo se eu admitisse minhas fraquezas? Sim, isso vai te deixar vulnerável. Vai te deixar exposto. Nu em público. Estranhas para fora. Venha, sinta. E viagem. Por 1,99 apenas. Arrepiante, né? Você. Ainda assim, é você que estará no controle. Porque foi a sua decisão consciente de revelar a informação e você possui poder sobre ela. Com essas palavras, Vincent saiu da minha bolha pessoal e sentou-se no banco ao meu lado. Não ter nada a esconder ele coloca em vantagem e desvantagem. Mas na minha opinião, vale totalmente a pena. Ah, eu acredito que seja uma maneira de enxergar a situação. Se fosse eu, preferiria que o trabalho existisse separadamente do autor. Eu preferiria trabalhar em anonimato total, se possível. Sim, não estou dizendo que minha maneira de trabalhar vai funcionar com todo mundo. Você deveria escolher o que cobrir mais com você. Ainda assim, não subestime os seus leitores. Faça eles sentirem como se a sua história fosse a melhor experiência que vão ter na vida. Faça eles sentirem que só vão poder sentir isso com você. Aí sim, terá uma história que poderá sentir orgulho de ter escrito. Ah, parece que até que eu vou ter que vender minha mente para outras pessoas. Ah, sério? Eu chamaria de dividir. Além disso, ser sincero com o seu trabalho só vai resultar em textos jogados de qualquer jeito. E sem sabor algum. Você quer escrever lixo descartável desse tipo? Seu fênel, você é intenso. Isso é muito conhecimento para alguém jovem com você, seu fênel. Eu só estou dizendo o que aprendi de escritores mais experientes. E aí acredito que eu sou muito mais passional quando se trata de escrever. Oh, nem percebi. Será que ele está escrevendo alguma coisa também? Você parece estar precisando de conselhos. As palavras que escolhi foram o suficiente? Sim, valeu, te devo uma. Na verdade, quer ler o que escrevi até agora? Eu acho que é um feedback que seria útil. Claro. Não espere piedade. Manda ver. Vou te prestar meu caderno na próxima semana. Então, tem um monte de coisa escrita. Aí você pode ler quando puder. Nossa conversa foi interrompida por um sino da escola. Durante o nosso último ano do ensino médio, Vincent se juntou ao conselho estudante e me convidou para fazer o mesmo. Você não mencionou que queria influenciar a vida escolar, se possível? Acredito que essa seja a melhor oportunidade de fazer isso. Não acho que eu queria sugerir boas ideias e sim ter essa habilidade de convencer os outros. Que é uma coisa que você tem de sobra. E agora? Menos que eu estou usando essa habilidade para tentar te convencer a testar. Ah, tão persistente. Ok, tá. Eu vou participar. Show. Você com certeza vai se arrepender. É isso mesmo? Ah, espera. Isso é totalmente oposto à palavra de encorajamento. Ah, 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 ah. Já passou das 18 horas. Somos os últimos estudantes de sair da escola. Eu me espreguicei e soltei um bocejo longo. A reunião de hoje foi tão cansativa. Eu preciso de um dia sem pessoas. Hum, eu entendo. Disse Vence, que falou durante toda a reunião. Como você tem tanta energia para ele discutir? Ha, ha, ha. Eu gosto de uma boa discussão. Podia ser mais um discurso incivilizado. Todo mundo estava basicamente disputando quem falava mais alto que o outro. É arrepiante, né? Não consigo acreditar em você. É brincadeira. Foi mesmo cansativo. Não sou muito fã de tanto barulho. Ainda assim, não queria ir para casa agora. Bem, o clima não está ruim. Eu já pretendia te convidar para um passeio de qualquer forma. Certo. Quer andar em silêncio por um tempo? Boa ideia. Eu desfoquei minha visão e senti o mundo ao meu redor desacelerar. Nós se paramos depois de uma hora de caminhada pelo parque. Me senti novo em folha e passei a noite inteira estudando a matéria avançada. Dezoito. Redes sociais. Ó. Estamos esperando a próxima aula começar. Relinheta sentou perto de mim ao lado da janela, distraída e com um livro de química em mãos. Estou tão cansado das redes sociais. Todo mundo fala demais, mas ninguém fala de coisas que realmente importam. Eu me sinto mal por contribuir com isso. Relinheta, você já expliquei sua... Apertando o meu nariz em seguida. Sobre as pessoas que deviam falar, então, gênio. Sobre o que as pessoas deviam falar, então, gênio. E quem é você para decidir o que importa ou não. Cala... Cala a boca que eu seja. Eu estava dizendo como me sinto. Eu estou cansado. Só as cânticas são inúteis. É como se você quisesse que drama adolescente tivesse um significado mais profundo. Se quer algo profundo, vai ler um livro. Ou vai falar com o Fennon. Ele é como uma combinação de terapeuta e santo. E por isso você ama tanto. Que jeito trivial de se referir a ele. Ele é como um deus. Um humano. Você só é tão visível porque ele liga pra você. Ok, bom, ponto. Ainda assim, eu nem entendo. Por que tem gente tão bom nele? Você não está paparicando ele demais só porque ele é cortês e educado? Talvez porque ele tem uma decência humana de esforçar para ser gentil com os outros. Ele é trabalhador, confiável. E depois de falar com ele, sempre me sinto como se tivesse subido para um novo nível de consciência humana. Ah, e ele aprecia o conceito do espaço pessoal. Diferente de algumas pessoas. Uh, já terminou? Agora você está com ciúmes? Está com ciúmes, né? Vai ser pi, é ele. Viu? Sem descenso, mano. Vincent Dilly, você pode, por favor, parar com isso? É a mesma coisa. Ah, verdade. Me pergunto se ele já ficou com raiva de alguém. Ele tem um autocontrole imenso. Eu perdi o meu encontro e tentava provar para os outros que eu não era um piso de chão para as pessoas pisarem em cima. Ah, então ela tem consciência das próprias atitudes, afinal. Anrin grossa. É a melhor Anrin. Na verdade, qualquer Anrin é ótimo. Eu não posso te dizer para ele não se preocupar com essas coisas. Mas eu gosto do seu jeito. Ok. Possições. Eu estivei na minha casa para fazer um projeto de pesquisa para a escola. Eu confidei para o meu quarto ainda usando luvas de borracha nas minhas mãos. Aylier, você parece orgulhoso de si mesmo. Claro. Limpeza terminada. Roupas passadas, eu posso focar no dever de casa, hein? Em paz. Ótimo. Você parece bem exigente quando se trata de organização. Eu só não consigo focar quando tem coisas fora de seus lugares. Acabei pensando em um pedaço de papel no chão do quarto ao invés de eu fazer algo inútil. Ah, mas isso não é o pior de tudo. Deve ser terrível. Meu espaço de trabalho não é muito organizado em comparação com o seu. Apesar de eu não ter muitos pertences pessoais. Não gosto de coisas assim e empilhando. Isso também. Além disso, eu não sou muito apegado. Eu me perguntei se essa seria a melhor... Seria mesmo a única razão. Mas decidi não pressioná-lo. Vamos mudar de assunto. Dito isso, lembra quando a gente gostava de colecionar descidas e coisas assim? Sim. Todo mundo era viciado nisso e de ficar trocando. Ainda tem a minha coleção. Eu não consegui jogar fora, nem meus brinquedos de gato. Amei e vergonhoso. Por quê? Você devia amar eles bastante. Não é infantil e temos coisas que amamos. Bem, sim. Venha depois desse lado. E você? Não tinha coisas favoritas? Ah, não. Eu só comprava coisas populares independentes de querer ou não. Oh, entendo. E depois? Depois eu jogava tudo fora quando eu deixava de ser a moda. Nesse momento, o olhado de Vince me parecia vazio. Seu rosto não mostrava nenhuma emoção específica. Mesmo que ele estivesse sorrindo. O que não fazia sentido. Por um segundo, parecia que não estávamos falando de adesivos falsificados de Digimon. E sim de algo completamente diferente. Bem, ahn... Sim, entendi. Você não deve ter interesse em bens materiais. Isso é admirável. Vince me ficou em silêncio por um momento. E Antônio respondeu. Sim, deve ser isso. As palavras dele pareciam arrastadas. Parte 20 Incertezas O sol está para nascer. Henry dormiu em cima de um saco com o jaitique em suas mãos. Henry vem me visitar nos fins de semana. Algumas vezes ela traz o irmão. Ela costuma agir como a babá dele. Jogamos jogos e comemos salvadinho. Quando a Henry não está na escola, ela parece bem menos estressada. Até a voz dela parece mais baixa que o normal. Caramba, seu irmão é muito bom em jogos de ritmo. Sim, usa ele como quiser quando eu precisar de full combos. Ele só serve para isso. Não está sendo meio duro? Ele merece por ser um preguiçoso de pip. Já viu as notas dele? É como se ele se forçasse para ser o pior aluno do ano. Talvez a mente dele só funcione de forma diferente do resto. É, isso também. Mas na maior parte do tempo ele só quer jogar MMORPGs o dia todo. Eu quero ajudá-lo. Mas também quero uma pausa dessa pip toda. Eu já cansei de trabalhar em meio período para ajudar meus pais a sustentar esse estilo de vida dele. Sabe quanto custa esses jogos de console? Adicionei assinaturas de MMO, rodadas de gancho e mercadoria. E aí você já gastou meu salário todo do mês. Seus pais não precisam comprar tudo isso, sabe? Henry diz que isso motiva ele. Então se não compram, ele só se recusa a sair do quarto. Que droga. Henry olhou para o teto, pensa em alguma coisa. Ei, eu te vi pensando. Sim. Não estamos namorando? O quê? Henry começou a contar algo nos dedos. Olha, é a quinta vez que eu venho a dormir aqui. Você me leva para comer fora e segura minhas sacolas quando estou fazendo compras? Você até toma conta do meu irmão quando estou ocupado? Seu líder, uau, essas são coisas que uma pessoa decente faria. Apenas isso. Eu não consigo entender o que você quer dizer. Isso não é do tipo de pessoa que sempre diz... Ah, aquele que alguém me chamasse de princesa e me levasse em encontros fofos. Compraríamos roupas que combina e nós agarraríamos-nos no sofá. Henry me deu uma cotovelada com força. Sim, você está longe de ser assim. Nunca mais use essa voz fina para me imitar. Ainda assim, como deveríamos chamar isso? Eu preciso de um termo específico? Se estiver falando de nos tornarmos um do outro, eu me recuso. Ninguém pertence a ninguém. Ainda assim, por alguma razão, as pessoas acham que um fio de letras sem sentido pode ligar as outras a elas. Isso não é normal? Querer ter algo para chamar de seu? Me incomoda. Isso é tratar pessoas como objetos. Que, inclusive, contribui para tornar a sociedade ainda mais capitalista. Ah, você tinha que trazer sua filosofia sem sentido para isso. Dá para falar usando palavras normais de gente normal? Desculpe. Eu só não sei. Henry se inspirou. Bem, nenhum. Espera aí, deixa eu te tentar uma... Tentar uma coisa. Henry se inclinou e me beijou. Na boca? E aí, como foi? Hum... Era para ser super bom de sentir como toda a história diz que é. Mas eu não senti nada fora do normal. E se fosse... Hum... Com outra pessoa? Hum... Eu acho que seria o mesmo. Você sabe que eu não me sinto desconfortável com coisas físicas. Tem algo de errado comigo, afinal? Tem algo de errado comigo, afinal? Quer que eu te bata? Você não é aquele que vive falando que pessoas experimentam a vida de formas diferentes? Só porque eu não entendo, não quer dizer que seja a culpa sua. Hum... Desculpe. Eu só sinto que constantemente decepciono as pessoas. Então, encontro um otário como você, pelo amor de Deus. O pai de se preocupar com isso. Apenas olha com o feno e se sente confortável na própria companhia dele. Vinci sempre está rodeado de gente. Ele só começou a se isolar recentemente. Eu só falei com ele algumas vezes. Nem parecia que ele estava ali falando comigo. Ele não é do tipo que escuta o que as pessoas têm a dizer. Então, minha conclusão é que ele é um babaca. Show. Vinci é um babaca. Mas ao menos ele está satisfeito de sendo assim. Satisfeito de sendo babaca, velho. Que conclusão é essa? Talvez ele só tenha ficado com o Ted falando com você. Com você, né? Foi uma pergunta. Talvez, mas ele é assim com literalmente todo mundo. E você meio que não sabe ler as pessoas. Tenho certeza que Fena é o tipo de pessoa que povoaria um planeta com clones dele e ficaria feliz assim. De onde veio isso? Se eu me clonasse ou tivesse minha personalidade dividindo em partes, resultaria em um suicídio massa. Agora você está sendo estranho. Enfim, acho que é estupidez tentar moldar você em algo que você não é. Mesmo que você faça tudo o que o parceiro romântico faria, ainda é sem sentido. E se você não sente nada por mim? Desculpe. Lá vai você de novo. Por que não agradece ao invés de pedir desculpas? Tem razão. Obrigado, Nairim. Paralisia. Eu acordei com uma dor de cabeça. Fui ao banheiro para escovar os dentes. Tá. Olhando no espelho percebi que só piscava com o olho. Estranho. Mas tanto faz. Tanto faz nada, meu filho. A escola continuou como sempre, até eu começar a me sentir extremamente fatigado durante o quinto horário. Tem algo errado. Acabei ligando para minha mãe. Ela sempre sabe o que fazer. Parece que seu filho tem paralisia de Bélgula. Será necessário um mês para o tratamento e recuperação. Ótimo. De todas as doenças raras, meu corpo escolheu essa. Falta um mês na escola Anjo das Praus para ser o pior tipo de cenário. E só a metade da minha cara parando de responder. E mesmo assim, meu corpo está todo mole. Eu mal consigo olhar para a tela do celular para responder a Anjo. Que estava curioso o suficiente para investigar meu desaparecimento. Repetindo das aulas. Minha mensagem não lida de Anjo. Você está bem? Fui internado com paralisia facial. Que pi é essa? Que pi é essa realmente? Um dos meus olhos não consegue piscar. E minha boca está presa em um sorriso estranho. Ainda bem que ninguém vai vir me visitar. Eu fechei meus olhos. Um manualmente. Eu desejei que a moleza fosse embora de manhã. Não foi. O medo do hospital é sem gosto. Isso não importa. Já que vou receber a alta hoje. Ninguém fica no hospital por mais de dois dias. A não ser que você esteja fatalmente machucado. Minha mãe pedia os seus compássos para me levarem para casa. Em seguida foram duas semanas de remédios e dormidas de 24 horas. Depois mais duas semanas encarando o teto porque minha mente não conseguia focar em mais nada. Ele ainda veio me visitar enquanto eu estava dormindo. Ela trouxe algumas anotações da escola. Deus abençoe ela. Entre as coisas que ela trouxe, encontrei um caderno com o nome do Vincent na capa. Espero que as anotações que fiz sejam úteis e melhorem logo. Disse o recado dentro do caderno. Fiquei perplexo. Acabei sendo uma peso para os dois. Eu tentei afastar o sentimento ruim de ser realmente grata, mas acabei acesseando por culpa. Preciso melhorar. Me tornar alguém melhor. Mais capaz. Se eu não estiver em frente de todos, então meu valor não é diferente de zero. Eu preciso agradecer as pessoas que ligam para mim logo logo. Quando eu finalmente consegui sair, o que parece ser uma eternidade de Dennis de Leão, havia de desbrochar totalmente. De dois, cuidado. Vincent vive com o nariz enfiado em um caderno ultimamente. Ele definitivamente está escrevendo algo, mas eu nunca espio. Eu acho que existe duas maneiras de escrever. Uma é estar no poder e a outra é dar o poder aos seus eleitores. Você pode escrever algo tão incrível e completo que seus leitores ficarão sem palavras. Ou criar algo incompleto deixando que o leitor complete com ideias melhores. Qual que você iria preferir? Um brincar de Deus ou me fingir de idiota? Que decisão difícil. Então? A última parte se me impressionar menos, então eu fico com ela. Dessa forma, todo leitor pode se tornar um co-ator, mesmo que se rirem da minha cara. Entendi. Além disso, se algo é considerado ideal, você só pode ser no máximo fazer cópias da ideia sem criar algo novo. Isso não parece criativo o suficiente para mim. Mais importante ainda, qual seria a sua escolha? Bem, eu acho que você quer deixar isso como uma pergunta retórica. Como estão as suas notas, aliás? Bem, eu acho que você é uma das poucas pessoas a receber prêmios. Uau, você é incrível. Hahaha, eu não tive um meio de escolha. Você acha que vai conseguir se graduar e receber prêmios também? Nah, eu me ferrei em química e matemática. Demorou um tempinho para eu perceber que não sou tão inteligente assim. Queria não ter crescido achando que boas notas irem me garantir um futuro seguro. Qualquer coisa, é sério. Agora eu só queria dormir até minha vida acabar. Hahaha. Enfim, como sua mãe está se sentindo? Ela está bem, surpreendentemente. Estou dando o meu melhor para ajudar ela. Mesmo que isso signifique trabalhar com vendas. Tenho certeza que está... Ah, que papo ruim. Ela era mais violenta antes. Mesmo que nunca tenha me batido com a mão. Sempre me bateu com outras coisas. Hahaha. Ter cílios, roupas, livros. Vai, fica roupa. A única coisa que eu me arrependo quando criança é que tentei vazia ela. Ficar menos agressiva e ameaçando me matar. Nossa. Você foi bem egoísta. Você era só uma criança. Não sabia de nada. Ainda assim é estranho. De todas as soluções possíveis, minha versão de 4 anos de idade apelou para o suicídio. Winston tocou machucado em sua bochecha de forma meio consciente. Eu acho que só queria fazer ela se sentir culpada até ligar para mim. Entendo. Então essa ideia não é tão estranha para você também. Como assim? Nada não. Não se preocupe. Estranho. Mas se não quiser falar sobre ele, eu paro de insistir. Obrigado. Onde é ali que você sentias pena de mim? De três visita. Talvez eu não devesse ter vindo e sem avisar. Mas é o Charles, então ele não vai ligar tanto. Só vou devolver esse livro e ir embora. Clique. Está aberto. Ah, caramba. Quanto eles vão consertar a tranca? Já faz um mês que está assim. Esse lugar já é um inferno. Será que a doerícia se esforçar um pouco e ligar para a segurança? O elevador está demorando muito. Alguém entrou? Ai, caramba. Fique quieta e ninguém se machuca. Seu vadia, pare de gritar. Alguém me ajude. Eu escutei alguém abrindo a porta do andar aí de cima. E um cachorro latindo. Ele... ele correu? Não posso ficar aqui. Sangue? Ring! Ring! Campainha. Ring, ring! Quem será? Talvez devessemos fingir que não estamos em casa. Ai, nossa. Tem um rastro de sangue atrás dela. Continua pingando machão no chão. O que aconteceu? Pi! Tá. Não precisa falar nada. Vai, liga para o lance. Ai, eu vou te ajudar a se deitar, ok? O sangue vai se espalhar por todo lugar. Não se preocupe. Vai ficar tudo bem. Se o pão dela não estiver perforado, claro. Aqui. Desculpe pelo travesseiro improvisado de cachecó. Eu trago um de verdade, já, já. Vou tentar parar o sangramento agora. Mas, ah, eu só tenho conhecimento teórico sobre isso. Me desculpe se doer. Minha mãe vai procurar no Google como se faz isso direto. Então, confie em nós. Ring ficou em silêncio. Ela deve estar em choque. Eu ajudei ela a tirar a sua blusa e ter uma olhada no machucar, tentando não focar tanto no sangue que sair. Com certeza isso foi uma facada. Ok, isso deve servir. Eu joguei a blusa manchada de sangue em água gelada e suspirei. Não. A ambulância chegou rapidamente. Eu fui com ela para o hospital, desejando que não fosse algo sério. Quando ela via a Ange novamente, ela ainda estava com o melhor olhar distante. O que eles disseram? Eles disseram. Sem danos internos nos órgãos. Mas vai ficar uma cicatriz. Ótimo. Que pip! Que as coisas assim acontecem? Que todo mundo só não vive em paz e pronto. Ela começou a chorar. Porque eu tenho que tomar cuidado com toda pessoa que vejo na rua. Porque eu preciso ter medo de andar sozinha. Eu tenho medo também. Desde que me mudei para aquele lugar, tenho ficado paranoico. Com qualquer som. Nos livramos das baratas. Mas os vizinheiros são os mesmos. Quer que eu consiga spray de pimenta para você? Eu tenho um pouco na mochila. Eu odeio isso. Veio você falando essas coisas como se eu não fosse fora do normal. Mas são coisas normais. Minha mãe foi estalqueada por um psicopata por quase um ano. Quebraram uma garrafa em mim na rua e um dia desses. O cachorro da nossa vizinhança foi atacado por cachorro de rua. A vida é cheia de coisas horríveis como essas. Piii. É injusto. Eu sei. Mas não tem nada que possamos fazer, certo? Você é sempre assim. Ignorando o problema ao invés de fazer algo para resolvê-lo. Seu líder é o arrual. O que foi? Qual é essa formalidade? Eu não tive a oportunidade de perguntar. Mas o que aconteceu? Nem eu entendi. Tudo aconteceu muito rápido. Ele mandou eu ficar quieto. Mas eu gritei o mais alto que consegui. Talvez ele só quisesse minha bolsa. Talvez algo a mais. Eu sei lá. Eu só queria devolver o livro. Henri virou-se e começou só a chorar no travesseiro. Interlude. Felimento. Não. Certo. Os exames acabaram. Eu vou desinfectar o equipamento. Pode se vestir. Obrigado, Sr. Roneck. E aí, como está? Hum, não acho que esses se machucar vão sair algum dia. A não ser que eu substitua sua pele completamente. Pois é, não sei se você iria querer isso. Mesmo que seja emocionalmente morto por medicação ainda vai doer demais. Não posso sorrir disso. Se for um sorriso, eu posso sempre te dar um, viu? Assim como foi ensinado nos laboratórios. Ah. Pare, isso não é engraçado. É estranho, Sr. Roneck. Eu estou tão insensível à crueldade e violência que eu não sinto mais tristeza ou surpresa com essas coisas. Também não acho que consigo chorar. Ou sentir algo sério. Tudo é só normal. Bem, uma são espécies que elas se adaptam. Tudo que você vê durante o dia e sua atrocidade, efetivamente você se acostuma. Sim, você está certo. Esqueça o que eu disse. Você odeia tanto assim você está sóbrio? Quando eu estou, começo a pensar demais. Eu prefiro não pensar, Sr. Roneck. Pensei, é seu departamento. Boa noite. Bem, ele está certo. É ruim de algo que eu não devia me preocupar tanto. Preciso focar em minhas pesquisas enquanto ele... Enquanto eu tenho tempo. Amor. Não, deixa para por aqui. Eu pensei que ia parar. Ia terminar... O jogo, né? Nesse vídeo, mas... Eu vou deixar para a próxima. Já está... Acho que está uns quase 30 minutos aqui. Depois eu vou conferir. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Agora começou a ficar mais tenso, né? Algumas coisas aí... Vocês não estão entendendo... Os outros personagens aparecerem assim do nada, sem explicação, né? É, vamos seguir na história, né? Porque é só isso que tem que fazer. Não tem escolha de opção, nem nada. Bom, se vocês gostaram, clique em gostei. Se gostaram pra caramba, favorite e compartilhe nas redes sociais. Para quem não é inscrito, se inscreva no meu canal para ver a continuação de Relojolote e Portão dos Céus. E de outros jogos, deixe seus comentários. O que vocês estão achando e me segue nas redes sociais, tá certo? Então, pessoal, fica com Deus e abração. Fui!